De hoje a gente tem detalhes também sobre um dos depoimentos da delação premiada do Mauro Cid, gente, isso dele dizendo que o empresário do agronegócio, Paulo Junqueira, que bancou a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, que está em destaque lá na nossa home do UOL, o ex-presidente passou três meses no país, como a gente lembra, a partir do final de dezembro lá de 2022, isso depois da derrota nas eleições. Aí na semana passada, o UOL mostrou que a Polícia Federal teve indícios de que um parente do empresário entregou um envelope em dinheiro para Bolsonaro nos Estados Unidos, o próprio empresário confirmou para o UOL que ajudou a bancar despesas da hospedagem de Bolsonaro, ele que falou que se tratava ali de um valor irrisório. A Polícia Federal também suspeita que parte das despesas de Bolsonaro no país foram bancadas com valores da venda de joias, isso que a gente foi descobrindo também a partir das informações divulgadas pela Polícia Federal, então de que dinheiro bancou Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nessa camota. Esse detalhe agora então envolvendo esse empresário deve ser investigado aí em que linha de apuração aberta pela Polícia Federal, dentro de que linha que essa história deve entrar e aí então agregar na discussão que a gente está tendo em torno do ex-presidente. Olha Natália, a questão da manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, naquele período que ele praticou um auto-exílio, ele é fundamental para entender inclusive as conexões com outros inquéritos, como os inquéritos das joias. O fato de que alguém, um amigo, um aliado, um admirador tenha bancado a permanência do Bolsonaro, não é em si um crime, óbvio, né? Emprestar a casa pro Bolsonaro também não é em si um crime, né? Primeiro tem que se verificar se havia, né, conhecimento sobre alguma necessidade do presidente ficar lá ou alguma desculpa que ele tenha dado com relação a isso, mas a princípio não é um crime ele dar dinheiro, ele emprestar. Crime é saber se teve alguma devolução, algum, né, algum pagamento de uma outra forma por conta desse empréstimo, desse dinheiro passado. Houve toda uma discussão, inclusive, né, a respeito da, e a gente tem, a polícia tem investigado, a respeito de se as joias que foram surrupiadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e vendidas no exterior, de joias essas que haviam sido doadas ao Brasil pelos governos árabes, né, se essas joias serviram e tinham o objetivo, né, de manter o presidente durante aquela estada. Por quê? O Bolsonaro, quando ele sai do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, ele fala, ah, não queria passar a faixa pro Lula e aí fugiu pra Orlando, né? Só que a polícia investiga se, na verdade, ele não tinha ido para fugir de uma possível punição por conta dessas suas articulações golpistas pós-outubro, pós-eleições e também pra evitar uma ligação direta a ele, criar um álibi com relação ao 8 de janeiro de 2023, ou seja, dos atos golpistas nas praças dos três poderes cometidos por bolsonaristas, né? Então, Bolsonaro foi pra lá pra evitar ser punido, pra evitar ser correlacionado aos atos golpistas, né? E também, pelo que se investiga, o que se tenta entender, é se ele esperava voltar, né, depois do 8 de janeiro, se o 8 de janeiro tivesse levado uma intervenção militar, voltar em glória pros braços do bolsonarismo no Brasil. A questão é que se discute se as joias, a venda das joias nos Estados Unidos eram pra bancar Bolsonaro. O próprio general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, né, que cuidava da Apex durante o governo Bolsonaro, ele entregou a diálogos, mostrando que entregou milhares de dólares em espécie, em dinheiro para Bolsonaro enquanto ele estava nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que conecta, portanto, o inquérito dos atos golpistas com o inquérito das joias, né? As joias foram vendidas pra isso ou não foram vendidas? E porque isso se encaixa na questão da manutenção ou não de Bolsonaro enquanto ele estava lá, né? O Bolsonaro vai dizer, não, todo o dinheiro que eu precisava tinha sido dado por um amigo, ou o dinheiro que eu usava acabou sendo das joias, isso que a polícia tem que descobrir, né? O quanto, na verdade, o Bolsonaro pegou aquele dinheiro das joias e utilizou na sua sobrevivência conectando esses processos, esses inquéritos, o quanto isso veio de apoio de fora, né? O quanto, na verdade, essa justificativa de que o dinheiro veio de fora também ajuda Bolsonaro nessa narrativa de que o dinheiro da joias não o manteve, foi um outro dinheiro, quanto, na verdade, qual que é o interesse do empresário nesse processo, é o que a Polícia Federal precisa descobrir, inclusive, para como a gente conversou, conectar o inquérito da joias com o inquérito dos atos golpistas. É, a gente tem aqui até a fala completa na reportagem de quando o empresário foi questionado pela reportagem do UOL, dizendo que o valor era irrisório, ele disse aqui que ele foi entregar o imóvel para eles, a chave, tinha alguns reparos a serem feitas e o Samuel, que aí, no caso, é o genro dele, ele disse aqui, se não me engano, porque eu não estava lá e aí você queria falar com o Samuel, entregou alguma coisa para eles assim que fosse feito algum reparo, alguma coisa no imóvel, mas, sem dúvida alguma, foi um valor irrisório. Parece também que aí o genro dele, se ele não se engana, foram feitas também algumas compras com cartão, eles dando aqui alguns detalhes sobre essa discussão. Josias, como é que você vê, então, essa participação do Junqueira, essa fala dele sobre essa participação, sobre esse possível financiamento da viagem de Bolsonaro aí? Ajuda ou atrapalha na narrativa de Bolsonaro? É, atrapalha, embora o Sakamoto tenha realçado, com razão, que ninguém está, qualquer um pode fazer o que bem entende com o seu próprio dinheiro, então, esse empresário, ele cedeu a casa dele para que o Bolsonaro se refugiasse lá na Flórida e mandou o genro entregar um pacote de dinheiro. Ora, se havia reparos a fazer na casa, ele próprio poderia providenciar os reparos, o genro podia mandar lá, as pessoas que fariam os reparos, não precisava passar o dinheiro para o Bolsonaro, aí menciona, tem alguma coisa com cartão, quer dizer, é um certo receio de que a polícia descubra algo mais. E o essencial em relação a essa passagem do Bolsonaro pela Flórida é verificar se fez parte do custeio dessa aventura à venda das joias. Então, a Polícia Federal, inclusive, registra em um dos seus relatórios enviados ao Supremo Federal que as joias foram comercializadas com esse propósito, o propósito de sustentar, de custear essa fuga do Bolsonaro nos Estados Unidos. E é preciso lembrar que ele fugiu dias antes de passar, às vésperas de passar a faixa para o Lula. Então, isso é que é essencial que a polícia esclareça. De resto, essa movimentação financeira, ela ajuda a compor o perfil do Bolsonaro. Toda aquela ideologia, aquele patriotismo, aquela defesa intransigente da família, o apreço por uma agenda de costumes, tudo isso estava voltado para o único valor que sempre moveu o Bolsonaro e o seu clã, que é o dinheiro, o valor financeiro. Mais do que direitista, o Bolsonaro se revela um político dinheirista. Isso está muito nítido nessa passagem dele pelo governo, no principal empreendimento da família, que é uma holding da rachadinha, que tem origem no gabinete de deputado federal do Bolsonaro e que implantou filiais num gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio, num outro gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o Carlos Bolsonaro. E, mesmo depois de sair da presidência, o Bolsonaro conseguiu enriquecer com a pix caretagem, aquela campanha de recolhimento de pix entre os seus devotos. Ele recolheu 17 milhões de reais, dinheiro que investido, uma vez que ele não pagou nenhuma multa, ainda dias atrás, festejava a anulação das últimas multas que restavam do tempo da pandemia, multas porque ele percorreu o país em motocicletas, sem máscara, de respeitando regras sanitárias. Todas essas multas foram canceladas. Então, esse dinheiro que ele recolheu dos devotos, os tais 17 milhões, evidentemente, hoje há muito mais porque ele aplicou isso e está usufruindo dos rendimentos. Então, o Bolsonaro tem esse perfil, mais do que direitista, é um perfil dinheirista. Esse perfil está ficando muito nítido nos inquéritos da Polícia Federal. Já estava nítido, está ficando agora ainda mais realçado. E, curioso notar que, entre os financiadores da passagem do presidente pelos Estados Unidos, está um representante, um legítimo representante do agronegócio. Esse Paulo Junqueira, que é presidente de um sindicato rural de Ribeirão Preto. Não estamos falando dos fundões do Brasil, não. Estamos falando do interior de São Paulo. E é muito interessante como esta corporação dos agronegociantes, como um pedaço desse universo, se vinculou a tudo que há de mais atrasado em relação ao Bolsonaro, inclusive a tentativa de golpe. Parte do dinheiro que financiou os acampamentos, em beira de quartel, parte do dinheiro veio desse segmento do agronegócio, que, nesse caso, ganhou até apelido novo. Ficou mais parecido com o agronegócio. Financiar golpe de Estado, francamente. Então, esse aqui, pelo menos, estava financiando, pelo menos na parte visível, no que foi possível a Polícia Federal detectar, ele financiou a passagem ou a estadia do Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, cada um faz o que bem entende com o seu dinheiro. Mas aqui, quer me parecer que não foi a melhor das aplicações, não. Como diferentes...